Hoje é o diário 8 da minha jornada estudando chinês e hoje no curso a gente aprendeu pronomes demonstrativos e para poder perguntar quanto é que custa, o que é o produto, porque o objetivo, como eu falei, desse curso é para a gente ir comprar coisas e perguntar sobre coisas. E o mais interessante hoje na atividade é porque a gente teve que transcrever tudo de ideograma para pin-in, tá vendo? Todos os ideogramas aqui para pin-in e traduzi em português e foi muito legal porque eu vi que eu já estou reconhecendo vários ideogramas, por exemplo, o ideograma de eu, eu já sei, o olho já sei, o book é de negação, também já sei, pronomes com este, aquele, eu estou vendo aqui com a repetição de todos os dias fazendo esse exercício, eu já estou conseguindo me adaptar aos ideogramas. Aí hoje eu também copiei no meu caderno todo o pin com as consoantes e as vogais e coloquei como se pronuncia porque tem algumas letras que são faladas de uma forma diferente, coloquei algumas informações importantes e tal e os tons. Os meus ideogramas ainda estão bem grandes, mas eu vi um negócio bem legal na internet que você pode pegar uma folha de ofício, fazer quadriculados e ir treinando os ideogramas e aí eu vou fazer também depois e mostro para vocês. Mas esse foi o meu oitavo... oitavo dia? oitavo dia de estudo chinês. Se você não viu os outros dias, assiste, eu vou colocar a playlist. Se você estiver estudando, me diz também como é que está o seu processo, se você está aprendendo várias coisas, o que é que você está vendo e eu te espero amanhã. Tchau!